Música Nossa, muito boa noite a você telespectador da TV Câmara. Olha, eu quero agradecer a todos vocês telespectadores que acompanham a nossa programação. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pela TV Câmara. E hoje estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o vereador Carninhos Magrão. Boa noite vereador e obrigado por estar aqui no estúdio da TV Câmara. Boa noite Grayson, quero te agradecer pelo convite. É uma satisfação, uma alegria enorme para nós vereadores estar aqui hoje no teu programa. Prestando a nossa comunidade elixinense ao nosso trabalho, ao qual a gente vem executando no dia a dia. Cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando através do canal 16 TV Câmara em suas casas. E é uma satisfação enorme Grayson. A gente sempre quando está aqui em seu programa para poder passar para a comunidade as atitudes e os atos do dia a dia do vereador. Prestar contas, né? Exatamente, na verdade prestar contas. Até porque a gente é eleito para isso, para fiscalizar e legislar. Então esse na verdade é o trabalho de todo vereador. E claro, em sequência disso vem outras coisas que a gente pode ajudar no dia a dia. Bom, já que estamos falando de projetos, de prestação de contas, vamos falar um pouquinho de uma iniciativa sua com relação à BR-153. O senhor tem, há vários meses, vem batalhando aí por uma passarela lá na BR-153. Tivemos inclusive agora um incidente, um atropelamento lá. Fala um pouquinho sobre o seu projeto, Verandu. Exatamente, Grayson. Eu tive há mais ou menos uns 40 dias atrás fazendo uma visita junto à escola Salgado Filho, até por uma reivindicação daquela escola do comércio que ali existe. Há um ramo empresarial muito forte junto à BR-153 e pelo lado direito o bairro aeroporto, onde aí residem centenas e milhares de pessoas. Tivemos lá hoje uma escola que possui hoje em torno de 190 alunos. Há 15 dias atrás tivemos ali um atropelamento. E é um pedido, uma reivindicação antiga, a qual já vem de anos atrás a execução de uma passarela frente ao colégio que faz travessia na BR-153. Onde é que o senhor, até para o telespectador entender, um pedido como esse, ele é protocolado aonde? Na verdade, e isso é protocolado, a gente fez um requerimento encaminhado para o município, até para o município também ser conhecedor do problema. E ser parceiro, né? Exatamente, aí entra a parceria. Claro que isso é um compromisso do DENIT, no caso, porque é uma BR, ela é federal. E logo após mandamos um documento até via gabinete do deputado Ronaldo Santini, a qual está me dando um apoio em Porto Alegre, foi mandado esse documento para o DENIT em Porto Alegre, a qual eu acredito que semana que vem, quinta ou sexta-feira, estarei em Porto Alegre, e iremos até ao DENIT lá para ouvir lá os encarregados, enfim, de uma possível posição do andamento desse pedido, desse vereador. Até porque já tivemos, né, com o senhor relatou, já tivemos um atropelamento. Exato. Quantos serão necessários, né? Exato. E eu estive lá visitando lá a direção, inclusive a diretora Cristiane, a vice Lia. Hoje tem um soldado só da Brigada Militar que faz ali o dia a dia, que cuida, mas não é suficiente, Iglesias. Até porque o movimento é impressionante. Eu passei lá em torno de 40 minutos, aquelas crianças atravessam a BR de forma... De qualquer maneira, né? De qualquer maneira, de forma... Desordenada. Desordenada, sem orientação. E você sabe que a criança, ela tem uma inocência grande e ela não sabe, muitas vezes, o risco, o perigo que ela está correndo. Isso é uma preocupação muito grande minha, né, até porque então comecei essa iniciativa e quero ver se eu consigo, junto ao governo federal, junto ao município, pedir um apoio também do prefeito Polis, para que possa olhar isso aí com carinho e pensar no risco e evitar que sérios problemas possam ocorrer aí na frente. Até porque, até para o telespectador se situar, essa escola, ela é muito próxima ali do aeroporto. Exatamente. Então, ali, temos um posto de combustível ali com bastante movimento, tem restaurante ali e é uma via, é uma BR, não, e obviamente, então é uma via de tráfego rápido, né? O que que acontece? Sem uma passarela ali, eu acho que é praticamente inevitável nós termos novos acidentes. Até a própria sinalização, Grecia, se você for ver hoje lá, claro, em função também das passarelas, né, das paralelas que estão sendo executadas, lógico, logo após vem a sinalização, mas é imprescindível. Eu acho que essa construção dessa passarela, isso aí vai vir em boa hora, vai ser uma reivindicação aí de todos os moradores, não somente da escola, a gente cita a escola porque ali são crianças, né? A preocupação maior, então, são as crianças. Hoje são 20 professores que atuam ali na escola e todos os moradores. Então, assim, ó, execução da passarela será um ponto fundamental para aquela região e para o nosso município. Essa é uma reivindicação minha, vou trabalhar forte em cima disso, né? Tenho mantido o contato com a direção da escola, recebi também apoio da 15ª Coordenadoria da Educação. Logo que eu dei iniciativa em cima desse projeto, eu tive apoio da 15ª também, recebi alguns telefonemas de alguns professores da 15ª, parabenizando pela iniciativa e estão junto com este vereador na caminhada por esta passarela. Bom, já que estamos falando de transporte, temos aqui um assunto também que o senhor tem uma participação, que é com relação à licitação para o transporte coletivo aqui no município de Erechim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Exatamente. Há uns meses atrás, Gleison, tive uma sugestão também de fazer um projeto, ou uma sugestão de projeto para o governo municipal, a implantação do passe livre no nosso município de Erechim. Isso já existe em vários municípios do estado. Como é que é o passe livre? O passe livre, na verdade, é assim. Hoje nós temos em torno de 15 mil usuários diariamente que ocupam o transporte coletivo no município de Erechim. É um número expressivamente alto, se você for ver hoje, Gleison. O passe livre significaria o seguinte, cria seu projeto, agora com esse apontamento que o Ministério Público fez para o prefeito, hoje atual do nosso município, ele tem um prazo, lógico que a empresa Gaurama entrou com um recurso, até porque ela tem contratos, ela entrou com o recurso, mas o Ministério Público mandou um comunicado para o município que tenha que abrir uma licitação para que novas empresas possam vir prestar ou participar de uma licitação no nosso município. Nesse meio tempo, estou aproveitando a ocasião para colocar em votação até esse projeto, Gleison, e beneficiará no seguinte sentido. O prefeito vai decretar algumas datas, juntamente, no momento que for entrar a nova licitação, no edital desta licitação, vai constar ali algumas datas que aquela empresa vencedora da licitação que vai prestar, ou seja, a empresa Gaurama, ou seja, a empresa que for vir, que hoje não temos nome, no edital vai ter que constar seguintes datas decretadas pelo prefeito. Dia das eleições, transporte gratuito. Gratuito. Festas, algumas datas festivas. Do município. Do município. Aniversário do município, juntamente com o Rali, que são grandes eventos que acontecem junto ao Polo, junto à Frenap. Passe livre. Passe livre. Quantas mil pessoas? Existem municípios que o passe livre hoje é uma vez por mês, todo último domingo. No caso, o capital Porto Alegre, todo último domingo do mês é passe livre. Passe livre. Se não puder fazer uma vez por mês o nosso município, que escolha duas ou três datas, algumas datas que beneficiem, inclusive, o nosso comércio. E gradativamente vai, ano após ano, vai até a gente chegar num cenário, quem sabe que nem de Porto Alegre. Exatamente. Então é uma iniciativa minha, estou com esse projeto praticamente pronto, Gleison, quero ver se eu coloco ele em votação, vai passar pelas comissões, já tem alguns subsídios com ele montado e é uma iniciativa que eu tenho certeza que irá vir em benefício à comunidade. Até porque hoje o Vale do Transporte é caro, muitas pessoas, além da esposa, tem um, dois, três ou quatro filhos, moram em localidades longe, por exemplo, temos o bairro Atlântico, temos o Paiol, temos o Progresso, são bairros distantes da área central. Próprio Três Vendas. Próprio Três Vendas, que é um bairro enorme. Quando existem essas datas festivas aí, agora começamos um período Natal Luz, tem o Natal Luz, aí o pessoal vem para o comércio, geralmente vem e vem gastar, isso retorna em impostos, e esses impostos serão aplicados no nosso município em obras, educação, saúde, enfim. Muito bem. Questão da poluição visual. Fala um pouquinho sobre essas iniciativas que o senhor tem buscado, no sentido de tentar melhorar a questão da imagem visual do município. Fui procurado há uns meses atrás por alguns empresários do ramo de casas de show, casas noturnas, enfim, que temos na nossa cidade hoje, né, Grecio? A questão de colocar as suas propagandas em alguns lugares definidos. O que seria isso? Sugeri, inclusive fiz uma indicação para o governo, foi aprovado na Câmara, já está em poder do Executivo hoje, a indicação desse vereador seria a seguinte, que o governo se disponibilize em arrumar duas, três ou quatro áreas, né, em alguns locais bem visíveis, alguns locais, ou pode ser uns acessos à entrada da nossa cidade, pode ser Avenida 7, pode ser Bairro Três Vendas, pode ser pelo São Cristóvão. Pontos estratégicos. Pontos estratégicos. Doando algumas áreas, não doando para os proprietários de casas noturnas, mas em sim dando aquela estrutura física para aquele proprietário da casa noturna possa vir montar o seu outdoor. Os próprios empresários, Grecio, falaram para esse vereador, vereador Carlinhos, nós fizemos os outdoors, nós não queremos material, nós colocamos a mão de obra, simplesmente nós queremos um local. Definido. Definido para quê? Bom para o município, Grecio, em primeiro lugar, porque na lei 2599 de 2004, diz as taxas que são cobradas, tem prazos para retirarem as propagandas, tem um valor de multa que é cobrado em cima disso, só que muitas vezes nada é cobrado por quê? Porque é colocado em todos os locais da cidade. É poste, é parada de ônibus. Como é que você vai saber identificar a pessoa que colocou na Maurício Cardoso, na Santo do Albusco, na José Oscar Salazar? Nem temos hoje contingente para fazer esse tipo de fiscalização. Não existe, em primeiro lugar, que não existe a fiscalização. E se você centralizar no local definido, isso aí, Grecio? Ou em pontos, né? Em pontos definidos, o próprio fiscal vai saber que ele tem três ou quatro pontos para ir lá fiscalizar aquela propaganda. E as pessoas também que querem a informação a respeito do assunto, já sabem onde... Então, eu fiz essa indicação, também quero dar uma trabalhada forte em cima disso aí, Grecio, é um projeto meu também. Não, seria um projeto, na verdade, existe a lei, seria uma alteração para que facilite, para que a nossa cidade se mantenha limpa. Com certeza. E possa ter até um retorno financeiro para o município, a questão do prazo. Tu vai dar aquele prazo, em cima daquilo, tu tem 48, 72 horas para fazer a tua propaganda, retirar ao mesmo tempo, dar oportunidade para que outro ocupe esse espaço lá, enfim, no Altidor 2, e faça a sua propaganda e consiga trabalhar. Muito bem. Vamos fazer um intervalinho? Estamos conversando com o vereador Carlos Antônio Zanini, nosso amigo Carlinhos Magrão. E olha, depois do intervalo, nós temos mais Câmara Entrevista, vamos dar sequência a essa conversa com o vereador Carlinhos Magrão, que vai falar um pouquinho sobre outras iniciativas também de sua autoria aqui na Câmara de Vereadores. Rápido intervalo e já voltamos com mais programação na TV Câmara. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Saúde? É bom saber! Ranceníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com ranceníase? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser ranceníase. Eu tive ranceníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Olha, você que acompanha a nossa programação e quer interagir com a TV Câmara, nós temos as redes sociais. Esse é o nosso endereço de e-mail para você poder se comunicar com a TV Câmara. Estamos dando sequência à nossa entrevista com o vereador Carlinhos Magrão. E nesse segundo bloco, o vereador queria entrar um pouquinho num assunto que, inclusive, nós já conversamos aqui no Câmara Entrevista, mas eu acho que sempre vale a pena a gente resgatar que é com relação à audiência pública que foi realizada aqui no Poder Legislativo para tratar sobre a implantação de um pelotão da Brigada Militar lá no bairro Três Vendas. Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Tivemos uma audiência pública, ali são alguns meses atrás, nesta casa, a qual você acabou de citar, em preocupação com os moradores, proprietários, enfim, comerciantes, empresários que moram, que trabalham no seu dia a dia junto ao bairro Três Vendas. Uma preocupação muito grande em mim e do vereador César Caldarte, a qual teve a iniciativa juntamente com este vereador, solicitando aos órgãos competentes, no caso da Brigada Militar, fizemos aí um convite aos deputados estaduais, líderes do município, para que se fosse possível a implantação de um pelotão junto ao bairro Três Vendas. Por que isso? Passamos uns períodos aí de roubos constantes, semanais, junto àquela área comercial. Prejuízos enormes para aquele comércio. Prejuízos enormes. Alguns estabelecimentos, Gleice, foram assaltados assim, não uma vez, duas, três ou quatro vezes o mesmo estabelecimento, botando em risco aquelas pessoas e muitas vezes o empresário que está ali, ele até... Fica desestimulado. Fica desanimado e ele pensa muitas vezes até em fechar seu comércio e sair do local. Só prejuízo. Só prejuízo, não tem segurança nenhuma e essa não é a intenção nossa, não é a intenção do vereador Carlinhos e nem do vereador César que aconteça isso. Até porque hoje, quanto mais as empresas crescem, o comércio cresce, o município cresce, as pessoas trabalham, as pessoas sobrevivem, têm suas famílias para serem sustentadas, então esse é o nosso objetivo. Tivemos essa audiência pública, agora nós estamos esperando um retorno de algumas entidades a qual deram um apoio total para nós, Gleice, a respeito, se manifestando a respeito dessa audiência pública, que é no caso a CIE, o CDL, o CIN de lojas, enfim, todas essas entidades que irão prestar um apoio para nós, para nós irmos até a capital, junto ao governo do estado, para darmos uma continuidade nesse projeto, para que as coisas aconteçam, para que realmente seja implantado um pelotão, não somente para o bairro Três Ventas. Se isso acontecer, que é o nosso pensamento... Beneficia, se for analisar um pelotão ali, beneficia todos aqueles bairros ao redor ali. Na verdade são cinco grandes bairros que fazem parte da grande Três Ventas. Hoje um pelotão seria 24 soldados a mais, no caso não precisaria de todos ali, mas iria dar uma tranquilidade, uma segurança, a qual todos merecem. Só o fato da presença física já dá uma sensação de segurança. A presença física hoje, ela põe um respeito naquele elemento que está com uma intenção de fazer algum furto, algum crime nessa região, ele já vai ver ali um soldado, alguém da brigada, ou até o próprio azul do nosso município, ele vai mudar de ideia. Então esse é o nosso objetivo, estamos fazendo uma caminhada grande em cima disso aí, queremos ter sim um êxito positivo, estamos brigando em prol daquela região toda, daquelas pessoas que ali residem, e vamos esperar agora, vamos ver aí ano que vem, até o final do ano, ou dentro de uns dias a gente já pode ter alguma posição. Muito bem, estou vendo aqui um pedido de informação seu com relação às UBS, às nossas unidades básicas de saúde de Erechim. Outra preocupação grande, né, a questão da saúde. Hoje a saúde, educação, saúde e segurança seriam os três passos fundamentais para que todo cidadão tenha uma vida boa, tranquila e de qualidade. Mínimas condições, né, vereador? Mínimas condições, exatamente. Então a gente vem fazendo, fiz esse pedido de informação junto ao governo municipal, a questão das UBS, a questão dos horários dos médicos, solicitando se há um cartão ponto, um acompanhamento do trabalho, porque nós tivemos aí um fato, uns 40 dias atrás, a qual necessitamos de uma UBS, e infelizmente chegamos no local em torno de 10 horas, 10 e poucos, nós não encontramos médico. Nós tínhamos uma pessoa passando mal, inclusive perdeu o ente querido da família e tivemos que ir às pressas e não encontramos médico. Aí entrou essa questão deste vereador também, fazer um pedido de informação para ver o trâmite... Para fiscalizar os atos do governo, né? Exatamente, que na verdade... É o papel do vereador, né? É o nosso papel, Gerson, bem colocado. Então em cima disso, este vereador fez esse pedido de informação, quero acompanhar agora, logo após pegar todos os dados do governo municipal, para ver se realmente tudo isso aí que for recebido, se está funcionando, se está sendo atendido, a questão do horário, a questão do ponto, as UBSs onde estão localizadas, se estão tudo ok, as licenças médicas quando algum médico pega férias ou se licencia o substituto desse médico para que não deixe aquela UBS sem atendimento. Então essa é uma preocupação grande minha, estou trabalhando em cima disso também, Gerson. Dentro de poucos dias aí quero já dar um parecer junto à tribuna, quero colocar para que as pessoas que nos acompanham, o nosso trabalho do dia a dia, quantos médicos, qual é o horário dos médicos, vou ter até o nome do médico da UBS de São Cristóvão, vou ter o nome do médico da UBS do Paiol, tudo isso eu estou passando dentro de alguns dias para a comunidade da região. É um serviço de utilidade pública, né? Exatamente. Então é um trabalho que estou trabalhando forte em cima disso e uma das principais preocupações hoje minha também é essa, saúde. Com certeza. Bom, também uma preocupação sua, e eu tenho certeza que é uma preocupação de muitos dos que nos assistem, que tem seus estabelecimentos comerciais, essa questão dos vendedores itinerantes. O senhor tem trabalhado forte também nessa questão. Há uns, praticamente há uns 5, 6 meses atrás, dei iniciativa, Gleice, o nosso município, ao qual fiz algumas visitas no comércio da área central, fazendo um abaixo assinado, solicitando aí para os proprietários que o município coibisse a entrada dos vendedores itinerantes no nosso município de Elixir. Por quê? O vendedor itinerante, essas pessoas que estão na Avenida 7 ou em outros locais do nosso município, Gleice, vendendo mudas de árvore, vendendo móveis, vendendo, enfim, camisetas, vendendo óculos, eles vendem de tudo. O que acontece isso? Se as pessoas pagam uma taxa diária, junto à Secretaria da Fazenda do município, de 10 URMs dia. Isso seria hoje uma URM, hoje, para as pessoas que estamos acompanhando, 2,65 é uma URM, que seria a unidade de referência do município. 2,65 vezes 10, ela está pagando em média, Gleice, R$26,00 por dia de aluguel. Isso é um absurdo. Não existe um imóvel hoje na Avenida 7 de Setembro, Avenida Maurício Cardoso, e não vamos citar outras, a R$26,00 por dia de aluguel. Coisa que o nosso comerciante, o dono de loja, essa pessoa que emprega, essa pessoa que dá emprego, hoje, no nosso município... Mas aí você tem que contar, né? Você já está colocando funcionários. Exatamente. Telefone. Isso que eu ia chegar. material de expediente, salário 13º, freio... Recolhendo os seus impostos... Impostos. Que são caríssimos para o município poder... Produtos de qualidade. Produtos de qualidade, segurança, garantia, tudo isso. Então, o que acontece? O itinerante... É uma competição completamente desleal. Completamente desleal. E eu entrei nessa briga, Gleice, pelo seguinte, porque eu vejo aqui, nós temos que incentivar o nosso comércio local. É o nosso comércio local que emprega. É o nosso comércio local que faz girar o dinheiro daqui a aqui. Aqui. O dinheiro fica aqui. Tudo gira aqui. O que é vendido em roupa é gastado em mercado. O que é vendido em mercado, ele é gasto em automóvel. Mas todo o dinheiro fica aqui. É uma cadeia. É uma cadeia. É uma corrente. Por isso, essa batalha é minha. Quero continuar. Quero dar um andamento forte. O governo municipal ficou de fazer algumas alterações, junto a esta lei, Gleice. Mas eu estou vendo que continua a mesma coisa. As taxas cobradas para essas pessoas que vêm de fora são praticamente de graça. Isso é uma taxa que, no meu modo de ver, teria que ser 20 ou 30 vezes maior para você realmente coibir essas pessoas. Essas pessoas vêm de outros estados, vêm de outros municípios, não agregam nada. Simplesmente elas chegam aqui e levam o nosso dinheiro. Esses dias eu fui até abordado na saída de um banco. Eu fui abordado por um rapaz querendo me dar, para mim, experimentar um pedaço de abacaxi. Certo. Um pedaço de abacaxi. Vai, experimenta aí, bem docinho. E ele estava cortando com um facão. Imagina quantas pessoas daqui um pouco experimentam aquilo ali. Primeiro aquela fruta no sol o dia todo. Falta de higiene. Falta de higiene em total. Exatamente. A ferramenta, o facão ali que ele estava utilizando, não vai saber onde é que passou aquele troço ali. Exatamente. Então, o que isso quer dizer? O cara vai lá, paga 26 reais, um pouquinho mais de 26 reais. 26 reais por dia. Fica ali e vende um produto sem a menor qualidade, sem a menor higiene. Sem procedência. Sem procedência nenhuma. Você não sabe de onde vem. De onde vem os cuidados, de própria questão sanitária, né? Pelo fato das ferramentas em uso. Então, e ali, na porta do estabelecimento comercial. E sem contar que cada produto que nós, eu digo, enfim, que alguém compra dessas pessoas que vêm de fora, os itinerantes, é um ou dois ou três emprego a menos que estamos deixando de gerar dentro da nossa cidade. Porque quem está aqui, quem investe aqui, quem paga aluguel aqui, que nossos aluguéis também são caríssimos, e hoje o empresário para vir abrir seu mercado, abrir seu comércio, botar uma loja ou botar uma empresa, tem que parabenizar. Tem que parabenizar a iniciativa, é corajoso. O cara que tem a iniciativa de abrir a porta de um estabelecimento, seja qual for, Porque ele já começa, ele já começa, Gleison, com uma carga tributária, com um custo operacional, com um investimento inicial, sem saber o retorno. Esse é corajoso. Então, eu estou aqui parabenizando a todo comerciante, a todo empresário, as pessoas que investem o dinheiro aqui no nosso município de Erixim. E a batalha deste vereador Carlinhos Magrão, é que continue assim. Então, a minha briga é que, futuramente, um dia a gente vá poder coibir essa venda ilegal que acontece dentro do nosso município, essas pessoas que vêm sem nota fiscal, sem procedência, sem compromisso nenhum com o nosso município. Essas feiras que o pessoal muitas vezes vem aqui, vender roupas, vender calçados, de alguns lugares que não tem nada a ver com o município de Erixim, recolhem o nosso dinheiro e vão embora. Não empregam ninguém, não ajudam a nada. Isso não soma para o município de Erixim. Então, é uma briga minha. Quero deixar bem claro aqui que estou nessa batalha. E, Gleison, sou parceiro de todo o comércio, enfim, do nosso município. E esse é um objetivo meu também. Bueno, gradona, muito obrigado pela sua participação. E parabéns pelo seu trabalho. Espero que a gente possa conversar mais e mais vezes, não apenas aqui na TV Câmara, mas com todos os nossos telespectadores. Gleison, te agradeço pelo convite. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui conversando contigo e prestando o nosso trabalho a toda a comunidade erichinense e dizer que o gabinete, o vereador Carlinhos Magrão, está aberto para todas as pessoas que precisarem um auxílio, enfim, tudo que a gente puder ajudar, auxiliar, prestar um trabalho. Esse é o meu objetivo. Então, uma boa noite a todos e um muito obrigado. Muito bem. Esse foi o vereador Carlos Antônio Zanini, nosso amigo Carlinhos Magrão. E olha, você que acompanha a nossa programação na TV Câmara, agora ela está diariamente. De segunda a sexta, você acompanha a partir das 21 horas tudo que acontece não apenas aqui no Poder Legislativo, mas no município de Erechim. São vários programas, é programa de entrevista, programa de debate, telejornal, enfim, tudo para que você, telespectador da TV Câmara, tenha tudo em primeiríssima mão. Hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Um grande abraço e até o próximo programa.